E atenção, a gente voltando aí para anunciar que o governo federal está concedendo uma entrevista nesse exato momento, onde estão participando várias autoridades falando a respeito dos números do coronavírus, que foram registradas 165 mortes de ontem para hoje. Vamos acompanhar a coletiva ao vivo do governo federal. Me obriga a ler mais de perto, então me desculpe. Os senhores podem observar que ela tem uma questão de infraestrutura, um desenvolvimento produtivo, ela investe em capital humano e existem ações viabilizadoras. Na questão de infraestrutura, podem observar transporte e logística, energia e mineração, desenvolvimento regional em cidades e telecomunicações. No desenvolvimento produtivo, indústria, agronegócio, serviços e turismo. Observem que no lado nós temos capital humano, entra cidadania, capacitação, saúde, defesa, inteligência, segurança pública, controle de corrupção. Na inovação e tecnologia, cadeias digitais, indústria criativa e ciência e viabilizando, por ser transversal a todos, todo o programa, entrarão finanças e tributação, legislação e controle, meio ambiente, a parte institucional e internacional e também os valores e tradições. Observem a linha do tempo do programa. Nós temos a primeira reunião. Qual foi a motivação disso? Nós foi observado que estavam aparecendo já programas de recuperação, de reestruturação nos diversos ministérios. Então, a Casa Civil, como órgão coordenador dos ministérios, para poder voltar àquela palavra da sinergia e dar sinergia aos esforços, nós propusemos os programas a todos os ministros. Foi aceitação unânime, a necessidade do programa e cada ministério vai trabalhar no seu ministério. Logicamente, haverá um coordenador que regularmente se reunirá na Casa Civil. A primeira reunião do grupo de trabalho será na sexta-feira, para que eles se preparem e já venham com as propostas de cada ministério para nós podermos implantar. Nós teremos uma fase de estruturação de maio a julho, detalhamos os projetos de agosto e setembro e implantamos em larga escala a partir de outubro, efetivando a efetividade dos projetos, o monitoramento do resultado será constante. Eu chamaria a atenção para a próxima transparência, o mais interessante é os senhores observarem o gráfico, que junto o ProBrasil, ProGresso com o ProBrasil Ordem. Ele não é um programa somente de governo, é um programa de Estado, tanto que a nossa previsão de implantação, de trabalho desse programa, ela está num universo temporal de 30 anos, perdão, de 10 anos, até 2030. Então, é um trabalho, nós estamos pensando a longo prazo. Por favor. Para terminar. É sem som mesmo. Então, da minha parte, era isso. Eu passaria a palavra ao ministro do Turismo. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro Braga Neto, ministro da Saúde Nelson Teixe, ministro Tarcísio, governador Ibanez. Bom, eu estive aqui há 15 dias nessa mesma entrevista coletiva, quando eu disse que o Ministério do Turismo, ele trabalhava basicamente em três linhas, para que a gente evitasse, portanto, o desmonte do setor do turismo, que, por motivos óbvios, foi o primeiro a ser impactado e um impacto brutal em todo o setor. Dessas três medidas, duas já foram concluídas por parte do Ministério do Turismo, que foi a primeira já contemplada na medida provisória da economia, com a possibilidade da suspensão de contratos de trabalho, todas aquelas medidas que já é de conhecimento de todos vocês. Naquela ocasião, há 15 dias atrás que eu estive aqui, a segunda medida provisória ainda não estava em vigor, e hoje já está em vigor, que é a medida provisória em conjunto ao Ministério da Justiça, que contempla não só as empresas que trabalham na atividade de turismo e da cultura, bem como preservando os direitos, ou 100% do direito dos consumidores, essa relação entre as empresas e os consumidores. Essa medida provisória, que já está em vigor, ela garante que as empresas, elas possam, num prazo máximo de até 12 meses, o fim da pandemia, elas tenham a obrigação de fazer ou prestar o serviço contratado pelo consumidor, ou fazer o reembolso, e aí sim preservar 100% os direitos dos consumidores, bem como preservar a sobrevivência das empresas que trabalham com o turismo e com a cultura. Como eu disse aqui, seria catastrófico exigir um reembolso imediato de empresas que se viram com o fluxo de caixa zerado nesse momento. Então, visando a preservação de empregos, a sobrevivência das empresas e resguardando 100% do direito dos consumidores, essa medida provisória, ela já está em vigor. E o terceiro ponto, e talvez um dos mais importantes, porque sem sobrevivência do setor não vai existir a retomada, é a questão dos créditos. E aí, eu falo aqui para todas as empresas do setor do turismo e também da cultura. Eu sei que os empresários, as empresas do setor do turismo, estão indo às agências bancárias e não estão conseguindo o crédito. Mas a medida provisória que contempla já está na economia, que é um modelo que vai garantir ao Funjetur, que é o Fundo Geral do Turismo, um crédito extraordinário de pelo menos 5 bilhões de reais para que o Ministério do Turismo, através do Funjetur, consiga atender desde o MEI, o Microempreendedor Individual, ao Microempresário, o Pequeno Empresário, a Pequena Empresa, a Média Empresa e também as Grandes Empresas. Então, é fundamental a medida provisória que já está no SEI, já está na economia. Aproveito para agradecer aqui o secretário Carlos da Costa, que foi muito compreensivo e entendedor que essa medida provisória é fundamental para que haja a preservação, a sobrevivência das empresas do turismo. Portanto, 5 bilhões de reais, essa é a medida provisória que hoje já está na economia aguardando os seus pareceres. Portanto, breve, eu acredito que o setor do turismo, bem como o setor da cultura, vão estar também contemplados com medidas de crédito, sobretudo para o capital de giro, que nesse momento, como eu disse, se a gente não garantir a sobrevivência das empresas, não vai existir a retomada. O nosso objetivo, ou o objetivo do Ministério do Turismo, é fazer com que as empresas do setor do turismo e da cultura possam sair o mais inteiras possíveis disso, para que a gente consiga ter uma retomada ainda mais eficiente. Do mais, ministro, é a palavra de hoje. Muito obrigado, ministro. Ministro Tarcísio, por favor. Bom, boa tarde a todos. Queria começar falando da logística. Muita gente tem me perguntado sobre o recebimento do material da China, sobre aquela operação de transporte dos EPIs de lá para cá. As primeiras aeronaves brasileiras que vão fazer esse transporte já estão na China, aguardando a liberação do material por parte das autoridades chinesas. Eles reforçaram, nesses últimos dias, as inspeções desses produtos. Então, a gente tem lá a inspeção da autoridade chinesa e a inspeção da nossa empresa de certificação para fazer o embarque. Essa inspeção e o embarque devem acabar no sábado, então é provável que as aeronaves decolem da China no domingo. E esse material, essa carga de EPIs, deve chegar aqui, essa primeira carga, na segunda-feira. Então, após essa primeira trancha, acho que a coisa vai fluir com maior naturalidade. Já estamos aí com todos os detalhes de contratação dessa operação de guerra prontos. Como a gente tinha falado anteriormente, serão mais ou menos 40 voos. E nós vamos entrar também agora apoiando determinados entes subnacionais também no transporte, como o caso da Prefeitura do Rio. Nós vamos deixar o processo mais ou menos pronto para que a Prefeitura também possa contratar e transportar o material que já adquiriu lá da China. Então, devemos trazer 17 milhões de máscaras nessa primeira leva, que vai chegar aqui na segunda-feira. A outra questão, detalhar um pouquinho mais o que o general Braga Neto colocou, então foi discutido hoje o ProBrasil, e aí algumas coisas são muito importantes. Primeiro, é interessante observar que nós nos preparamos ao longo do ano passado para dar um salto e, de certa forma, parte do esforço financeiro de combate ao coronavírus, só foi possível porque um dever de casa foi feito. Observem que houve uma desalavancagem de bancos públicos, houve um esforço para permitir, de controle de gastos, para permitir redução de juros. E essas economias, ainda mais com a aprovação da reforma da Previdência, estão sendo fundamentais para que a gente tivesse condições de fazer esse enfrentamento. Temos a compreensão que vai ser necessário já pensar no dia seguinte, o que nós vamos fazer para a retomada, e é por isso que surgiu o ProBrasil, esse esforço que está sendo coordenado pela Casa Civil, que vai envolver todos os ministérios. Na verdade, vamos dar continuidade a coisas que já estavam andando, por exemplo, o vigoroso programa de concessões. E é por isso que tem a vertente do programa Ordem, que é a vertente que vai tratar da regulação, que vai tratar do suporte legislativo para que a gente atue no ambiente de negócios. Então, nós vamos atuar no ambiente de negócios, justamente para trazer o investimento privado para cá. E a vertente Progresso, essa se divide em duas, nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado, então, serão aí investimentos em concessões, só no Ministério da Infraestrutura, 250 bi de concessões serão contratadas. E aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala, estima um valor de 30 bi, observe que nós estamos falando dentro de um horizonte plurianual, então, isso representa uma complementação daquilo que nós já temos de orçamento hoje. hoje, significa que nós não vamos dar nenhuma pirueta fiscal, nenhuma cambalhota, isso vai ser feito com muita responsabilidade, dentro da linha de controle de gastos, dentro da linha de solvência que tem marcado a gestão. Então, é criar um bom ambiente de negócios, dentro dessa vertente Ordem, criar o esforço regulatório, legislativo, para que a gente tenha suporte para fazer o investimento. Por um lado, conduzindo esse investimento maciço, em termos de contratação de concessões, que estão andando, observe que nesse período de Covid, nós mantivemos a estruturação de projetos, a interação com o Tribunal de Contas, tivemos a liberação da possibilidade de fazer concessões nos terminais portuários de Santos, entregamos o projeto da 153 Goiás-Tocantins, vamos entregar o projeto da 163 Pará, da Nova Dutra, enfim, não paramos nada do nosso programa de concessão e já vamos começar a publicar os editais para os leilões do final do ano. Então, essa atividade não parou. Como não paramos também a atividade de obras, nesse período nós fizemos 12 entregas, e aí eu poderia citar aqui, 9 quilômetros de duplicação na 381 Minas, 9 quilômetros de duplicação na 101 Sergipe, 15 na 101 Bahia, 22 de duplicação na 116 Rio Grande do Sul, enfim, aeroportos regionais, terminais portuários, então não paramos nenhuma das atividades de investimento. Então, estamos nos preparando para dar esse salto, além daqueles empreendimentos de transporte que vão envolver aí mais de uma centena de obras, a gente vai ter condição de só no Ministério da Infraestrutura gerar com esse programa de investimento mais de um milhão de empregos, então há um foco na questão da retomada de empregos e aí esse esforço vai se somar aquilo que virá da área de Minas Energia, na área de transmissão, na área de geração, aquilo que virá do setor de óleo e gás, do setor de mineração, no setor de segurança hídrica, habitação, saneamento básico, enfim. Então, esse é o espírito do Pau Brasil, que vai ser estruturado e em muito breve vai ser, nós teremos todos os detalhes e será implementado já no segundo semestre desse ano. Então, era isso, General Braga Neto, que nós tínhamos para comentar. Muito obrigado, Tarcísio. Ministro, por favor. É só um adendo na minha fala, é importante ressaltar que a preocupação do presidente Jair Bolsonaro em contemplar os hotéis, aliás, para que garantir que os hotéis possam abrigar os profissionais de saúde, isso foi acertado hoje, em uma reunião à tarde com o ministro Braga Neto, também o ministro Nelson da Saúde, para que possa ser incluído no substitutivo da medida provisória 907, que já está no Congresso Nacional e possivelmente deve ser pautada ainda essa semana. Então, essa medida provisória, esse texto no substitutivo vai garantir que os hotéis possam abrigar esses profissionais de saúde que estão à frente da linha de combate, visando aí dois objetivos. O primeiro deles, melhorar essa logística dos profissionais de saúde, tendo em vista que praticamente todo hospital tem algum hotel perto, e também a preservação dos familiares desses profissionais de saúde em relação à contaminação do coronavírus. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Governador Ibanez, por favor. Bom, em primeiro lugar, ministro Braga Neto, agradecer o convite que nos foi feito pelo presidente da República, e por sua excelência também, no sentido de estar aqui presente. Na segunda-feira, eu tive a oportunidade de estar com o presidente Jair M.C. Bolsonaro, onde tivemos uma conversa de mais de uma hora, explicando a ele quais foram os modelos que nós adotamos aqui no Distrito Federal, e qual era o nosso cronograma de saída dessa crise aqui em Brasília, já que os índices nossos estão todos dentro do controle, dentro da previsão que nós fizemos lá no início dessa pandemia. Então, nós estabelecemos uma linha, que é a linha de Singapura, que é a que mais se aproximava de Brasília, temos mantido essa linha dentro da normalidade, e agora nós entramos numa outra fase, que é a fase da testagem em massa, que começamos ontem. Fica aí também o agradecimento ao ministro Nelson, hoje está nos entregando mais 21 mil testes rápidos, e nós vamos ampliar agora essa testagem aqui em Brasília, para termos mais segurança. Estamos reunidos, general Ramos, com todo o setor produtivo do Distrito Federal, amanhã teremos uma reunião, juntamente com o nosso secretário da Casa Civil, que está aqui presente, o Valdetário, no sentido de que sejam trazidas todas as medidas de segurança necessárias para a reabertura do comércio aqui no Distrito Federal. Essas medidas serão validadas pelos infectologistas da Secretaria de Saúde, está aqui o nosso secretário Francisco, serão acrescidas, naqueles casos onde houver necessidade, de algumas outras propostas que nós já temos dentro do governo para a reabertura do comércio. Tive a oportunidade também, juntamente com o presidente Bolsonaro, de tratar da questão da reabertura das escolas. E o nosso compromisso, é bom que se entenda isso, meu e do presidente da República, foi no sentido de fazermos um estudo para reabrir as escolas. Como na competência do governo federal estão as escolas militares, nós aqui no Distrito Federal tivemos de início a ideia de tratar das escolas cívico-militares. Mas reunido com os técnicos, tanto da saúde quanto da educação, e observando outros modelos que já foram bem sucedidos no mundo, como é o caso da Alemanha, sem querer fazer qualquer comparativo nosso do Brasil com a Alemanha, mas a reabertura pelas idades mais avançadas, no caso do ensino médio, tem se mostrado mais efetivo. Por quê? Porque são crianças mais maduras, que aderem mais facilmente aos objetivos de higienização, utilização de máscaras, e nós estamos aí, deu um prazo hoje de 10 dias, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, para fazer um cronograma de reabertura das escolas a partir do ensino médio. Isso tudo vai depender de algumas compras, como é o caso, por exemplo, de máscara, para todos os alunos e todos os profissionais da área de educação. A questão da desinfecção das escolas, nós vamos ter que contratar empresas para fazer também essa desinfecção. E programas de comunicação, para que a gente possa informar toda a população e trazer essa segurança para todos os alunos na retomada das aulas. Então, o momento é de muita parceria. Mais uma vez, o agradecimento por estar presente a essa reunião. Eu acho que nós, governadores, e aí eu não estou falando como coordenador do fórum, mas como governador, temos que nos unir nesse momento. O Brasil está precisando de união, porque não adianta Brasília se recuperar e São Paulo continuar na situação que está, porque São Paulo é um vetor para todo o Brasil, dos grandes problemas que podem seguir. Então, temos que apoiar todos os estados que estão em situação de dificuldade, temos que levar experiências melhores, que cada um desses estados estão praticando, para que o Brasil, como um todo, saia dessa crise. Então, esse é o nosso objetivo. Nós estamos abertos a ajudar os colegas governadores. Acho que é o momento de união e respeito de todas as instituições. Ministro Tarcísio, nós não vamos sair dessa crise se nós não tivermos instituições fortes nesse país. Para isso, nós precisamos do poder judiciário, precisamos de um Congresso Nacional, precisamos de um poder executivo, em todas as esferas de poder, trabalhando de forma unida para que a gente consiga trazer a população para voltar a acreditar no crescimento da nação. E é isso tudo que nós estamos fazendo por aqui. Então, fica o meu agradecimento pelo convite. Um prazer em conhecer o Ministro da Saúde. Espero que a gente tenha um bom relacionamento aqui ao longo da sua gestão à frente do Ministério. E já entro agradecendo o apoio que o senhor está dando ao Distrito Federal nesse momento. Muito obrigado, General Brasileiro Neto. Nós que agradecemos a sua presença, Governador. Ministro Ramos, por favor. Senhores, boa tarde. Ministro Braganet, senhores ministros, Governador Ibanez. A primeira vez que eu participei aqui, eu disse que as atribuições da SEGOV envolviam o contato com os governadores, que eu vou citar, mas a Secretaria de Comunicação, que é conduzida pelo secretário Fábio Von Garten, é responsável pelo contato com os senhores. Então, eu não posso perder a oportunidade de fazer aqui uma pontuação. Nós, do governo do presidente Jair Bolsonaro, respeitamos muito a liberdade de imprensa e ela é fundamental no processo democrático de qualquer país. Porém, desde que começou essa crise do coronavírus, nós temos observado uma cobertura maciça dos fatos negativos. Então, nós temos informações já comprovadas de pessoas que estão aí nas suas casas. Todos sabem que os noticiários... Então, essas aí são as informações. A gente já pode ver que o governo está se preparando para lançar aí um grande pacote de reabertura. E na esteira disso, também um pacote aí de obras. está sendo avaliada um grande pacote de obras públicas para criar empregos. Então, também deve-se... Nesse planejamento do governo, segundo o general informou há pouco, é um planejamento de Estado para 10 anos de execução. A ideia é impulsionar o crescimento do país. Então, o novo plano do governo aí batizado de ProBrasil está sendo capitaneado pelos Ministérios da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional. Mais de 50 grandes obras estão em estudos. Concessões também estão na milha do governo. O único problema vai ser atrair dinheiro de fora, já que o mundo inteiro está vivendo aí em relação... sofrendo em função dessa pandemia causada pelo coronavírus. A equipe econômica do governo tem lutado bastante para tentar manter os gastos da crise do coronavírus restritos apenas a este ano, para que não haja reflexo em 2021. Portanto, essas informações você acompanhou na transmissão nossa ao vivo aqui do Brasil ao vivo, da coletiva que foi do Ministério da Saúde para atualizar os dados, os índices da doença no Brasil, que infelizmente só avançam, e também para que o governo fizesse uma prévia do lançamento do programa ProBrasil, o que deve acontecer à medida que a economia for sendo retomada. O governador Ibanez acabou de anunciar também nessa mesma coletiva que estão sendo estudadas as medidas de reabertura das escolas. Então, ele deu um prazo de dez dias para a sua equipe e a ideia é começar com os estudantes de ensino médio e faculdades, porque eles têm os hábitos, já conseguem trabalhar melhor com a questão da higienização, do uso de máscaras e equipamentos, etc. Portanto, os alunos, crianças e alunos do ensino fundamental devem demorar um pouco mais para que sejam retomadas. Lembrando também que o governador autorizou, a partir de hoje, já em decreto, a abertura a partir de amanhã, quinta-feira, dos escritórios de advocacia, contabilidade, engenharia, arquitetura e imobiliárias. Essas atividades estavam paralisadas desde o dia 19 de março. Essas foram as informações do Brasília ao vivo e a gente volta a qualquer momento com mais notícias. Tenham todos uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto